Olá, amantes da perfumaria! Hoje lhes trago o perfume Reflection Man, da Casa Amuage. Considerado um amadeirado floral amiscarado, tem as notas de saída. Alecrim, pimenta rosa, pete grã, notas de coração, jasmin, neroli, lírio, florentino e lang-lang, e notas de fundo, sândalo, vetiver, cedo e patchouli. Bom, avisando sempre que só dou minha opinião, pois não sou influenciador nem perfumista. Então, muitas vezes, minhas percepções são diferentes das deles. Mas, sou um amante de perfumes e aqui está um que adoro e atualmente estou usando ele como assinatura. Em diversas ocasiões, por achar ele versátil. Usando até como um pós-banho e até para dormir. Para mim, sua performance vai de uma hora e meia de projeção. Que, na verdade, para mim é de moderado para intimista. Mas, se você repara nas pessoas ao redor, elas sentem bem. Então, vou considerar um moderado. Fixação mais de sete horas, mas aí rente a pele. Agora, o aroma é único, né? Você fecha os olhos e remete a perfumes de realeza, de príncipes. Em falar nisso, depois vejam como originou a marca Amuage. Que é muito interessante. Onde um sultão ordenou o príncipe a fundar uma empresa para recuperar a antiga arte de perfumaria e tradições do seu país. Ah, e o nome Amuage é uma combinação da palavra francesa Amour com a palavra árabe que significa ondas. Mas, voltando ao cheiro, ele lembra épocas de castelo, palácios, luxo. Mas não o disco. Mas, sem um contemporâneo, as notas de saída, você só sente um pouco após borrifar. Mas o que sente a vida inteira do perfume são as notas de coração. Imagina entrar num jardim imenso, só com flores brancas, como o jasmin, o nérole, o lírio, um aroma presente de íris. Aquele cheiro atalcado, mas fresco, suave, calmo, tranquilo. Esse é fácil de agradar e, logicamente, existem perfumes específicos para cada ocasião e, assim, dependendo, superam esse. Mas, este é uma obra-prima da perfumaria, lembrando a essência dela. E, ao contrário de muitos, eu acho plenamente compartilhável com as mulheres. Recomendo. Até mais, pessoal.